Não Pense Eu tenho que me acostumar Ficar sem você no meu coração Você já me abusou Como não sente mais amor Diz que vai se mandar Eu já estou cansado Pedido do dia pra você ficar O mundo é grande E nunca tem fim Talvez cedo ou mais tarde Encontro alguém que goste de mim Talvez cedo ou mais tarde Encontro alguém que goste de mim É bem melhor que você peste logo Antes de viajar Se um dia se arrepender Para mim iria voltar Eu prefiro a solidão Mas o meu coração não vai mais me aceitar A vida é sua E a indecida é você Chega de tanto implorar Posso me obrigar Você comigo viver Chega de tanto implorar Posso me obrigar Você comigo viver A vida é sua E a indecida é você Chega de tanto implorar Posso me obrigar Você comigo viver Chega de tanto implorar Chega de tanto implorar Posso me obrigar Você comigo viver Chega de tanto implorar Chega de tanto implorar Chega de tanto implorar Posso me obrigar Você comigo viver A vida é sua E a indecida é você Chega de tanto implorar Posso me obrigar Você comigo viver Chega de tanto implorar Chega de tanto implorar As vezes eu paro e penso Por que sou assim? Por que sou assim? Por ficar iludido Por alguém que não gosta de mim Não adianta mais fingir Se você já não me quer Tenho que me decidir Não vou ficar mais com você, mulher Hoje quem não quer você, sou eu Aquele amor que eu sentia também morreu Saiba que eu não sou Nenhum escravo seu Saiba que eu não sou Nenhum escravo seu Eu fiz de tudo Pra seu lado Ser feliz Você não compreendeu Tudo aquilo que eu te fiz Pra que me dá tanto amor Se você não tá nem aí As suas palavras mentirosas Eu juro que me cansei de ouvir Hoje quem não quer você, sou eu Aquele amor que eu sentia também morreu Saiba que eu não sou Nenhum escravo seu 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 Nunca esqueça de dizer que eu te amei Nunca esqueça que você foi minha um dia Nunca esqueça que por você eu chorei Mas se um dia você se arrepender Tiver sozinha e pra mim quiser voltar Pode voltar, a porta está aberta A nossa cama está no mesmo lugar Pode voltar, que a porta está aberta A nossa cama está no mesmo lugar Como eu te amo Como eu te quero Pode voltar, que eu te espero Como eu te amo Como eu te quero Pode voltar, que eu te espero Nunca esqueça de lembrar que eu te amo Nunca esqueça de dizer que eu te amei Nunca esqueça que você foi minha um dia Nunca esqueça que por você eu chorei Mas se um dia você se arrepender Tiver sozinha e pra mim quiser voltar Pode voltar, que a porta está aberta Pode voltar, que a porta está aberta A nossa cama está no mesmo lugar Pode voltar, que a porta está aberta 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 Pode voltar e eu te espero Como eu te amo, como eu te quero Pode voltar e eu te espero O que adianta ter tudo Se não tenho a felicidade Pra que dinheiro no banco Se vivo a morrer de saudade Um carro do ano na porta Uma casa que dá gosto ver Se não tenho amor de quem amo Vivo sozinho a sofrer Se não tenho amor de quem amo Vivo sozinho a sofrer Eu quero um amor verdadeiro Carinho e compreensão Não quero amor por dinheiro Pra machucar o meu coração Tenho tudo que a vida oferece Mas agora se eu faltar você Meu amor, se eu não lhe encontrar Sei que prefiro morrer Agora venha Venha correndo pra perto de mim Eu te espero com tanto carinho Vem pra meus braços, vem cá meu benzinho Vem pra meus braços, vem cá meu benzinho Por que adianta ter tudo Se não tenho a felicidade Se não tenho a felicidade Pra que dinheiro no banco Se vivo a morrer de saudade Um carro do ano na porta Uma casa que dá gosto ver Se não tenho a felicidade Se não tenho amor de quem amo Vivo sozinho a sofrer Se não tenho amor de quem amo Vivo sozinho a sofrer Eu quero um amor verdadeiro Carinho, carinho e compreensão Não quero amor por dinheiro Pra machucar o meu coração Tenho tudo que a vida oferece Mas agora só falta você Meu amor, se eu não lhe encontrar Sei que prefiro morrer Meu amor, se eu não lhe encontrar Sei que prefiro morrer Agora venha, venha correndo pra perto de mim Eu te espero com tanto carinho Vem pra meus braços, vem cá meu benzinho Agora venha, venha correndo pra perto de mim Eu te espero com tanto carinho Vem pra meus braços, vem cá meu benzinho Vem pra meus braços, vem cá meu benzinho Você foi minha primeira namorada Você foi o meu primeiro amor Você foi a mulher por mim tão sonhada Até hoje sou aquele sonhador A gente namorou há tanto tempo Por consequência tudo aquilo acabou Hoje você com outro é casada E eu solteiro ainda estou Estou vivendo de lembranças Recordando todo o tempo que passou Você foi a mulher mais amada Que no mundo um homem mais amou Estou vivendo de lembranças Recordando todo o tempo que passou Você foi a mulher mais amada Que no mundo um homem mais amou Você foi minha primeira namorada Você foi o meu primeiro amor Você foi a mulher por mim tão sonhada Até hoje sou aquele sonhador A gente namorou há tanto tempo Por consequência tudo aquilo acabou Hoje você com outro é casada E eu solteiro ainda estou Estou vivendo de lembranças Recordando todo o tempo que passou Você foi a mulher mais amada Que no mundo um homem mais amou Estou vivendo de lembranças Recordando todo o tempo que passou Você foi a mulher mais amada Que no mundo um homem mais amou Estou vivendo de lembranças Recordando todo o tempo que passou Você foi a mulher mais amada Que no mundo um homem mais amou Hoje acordei muito pensativo Pensando muito, 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 muito em você Mesmo no dia que você partiu Que minha vida tem sido só sofrer Você não me telefona E não manda nada me dizer Eu ando muito preocupado E olhar em casa e não te ver Sabe bem que eu te amo Gosto muito de você Oh yes São tantos problemas Pra me resolver Sabe bem que eu te amo Gosto muito de você Você não me telefona Não manda nada me dizer Eu ando muito preocupado Olhar em casa e não te ver Oh, e essas são tantos problemas Pra me resolver Sabe bem que eu te amo Gosto muito de você São tantos problemas Pra me resolver Tu sabe bem que eu te amo Gosto muito de você São tantos problemas Pra me resolver Tu sabe bem que eu te amo Gosto muito de você Ela diz que não me ama Quando chega em minha cama Ela me enche de amor Me abraça e me beija Fica louca e me deseja Me dá todo o seu calor Quando chega a madrugada Ela diz que está cansada Ela deita do meu lado e dorme Quando o dia amanhece Ela acorda e não esquece Da gente repetir a dose É amor demais É amor demais Que essa mulher tem pra dar Ela faz gostoso Com um jeito dengoso Ela sabe amar É amor demais É amor demais Que essa mulher tem pra dar Ela faz gostoso Com um jeito dengoso Ela é demais Ela diz que não me ama Quando chega em minha cama Ela me enche de amor Me abraça e me beija É amor demais Que essa mulher tem pra dar Ela faz gostoso Com um jeito dengoso Ela é demais Que essa mulher tem pra dar E primeiro quando você me via Era tanta alegria Me ocorrendo me abraçar Hoje você já não liga mais Pra você tanto faz Comigo conversar Agora parece que tu me odeia É uma caravinha Quando olha pra mim Nosso amor Que era tão feliz Mas agora está infeliz Parece que chegou aqui Oh menina Você bem sabe que eu gosto muito de você Oh menina Não faça isso Que eu não aguento mais sofrer Oh menina Você bem sabe que eu gosto muito de você Oh menina Não faça isso Não faça isso Não aguento mais sofrer E primeiro quando você me via Era tanta alegria Eu acorrendo me abraçar Eu acorrendo me abraçar Hoje você já não liga mais Eu acorrendo me abraçar Eu acorrendo me abraçar Oh menina Você bem sabe que eu gosto muito de você Oh menina Não faça isso Que eu não aguento mais sofrer Oh, menina, você bem sabe que eu gosto muito de você Oh, menina, não faça isso, não aguento mais o que Oh, 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 oh Oh, 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 oh No começo o nosso amor era tão lindo Você dizia que me amava e me queria Agora só me sinto desprezado Sinto que é amor de fantasia Hoje eu vejo tudo diferente Entre nós não existe mais amor Não adianta a gente tentar inventar Uma coisa que há muito tempo acabou Quanto tempo faz que esqueci você Até já esqueci esta paixão Agora é cada um pro lado seu Você pra mim não passou de ilusão Quanto tempo faz que esqueci você Até já esqueci esta paixão Agora é cada um pro lado seu Você pra mim não passou de ilusão Hoje eu vejo tudo É cada um pro lado seu Até já esqueci esta paixão Até já esqueci esta paixão Agora é cada um pro lado seu Agora é cada um pro lado seu É cada um pro lado seu Você pra mim não passou de ilusão É cada um pro lado seu 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 Estou aqui vivendo, só a recordar, mas se um dia você quiser voltar, braços abertos estou a lhe esperar, quero sentir novamente seu calor. Quero brincar com você e fazer amor, amor. Quero brincar com você e fazer amor, amor. Me senti ali sem graça, olha a rua e não te vê. Naquele instante, você me marcou. Senti saudade do meu ex-amor, mas não sei aonde é que ela está. Estou aqui vivendo, só a recordar, mas se um dia você quiser voltar, braços abertos estou a lhe esperar. Quero sentir novamente seu calor. Quero brincar com você e fazer amor, amor. Amor, amor. 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 Obrigado.